Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou fazer uma coisa um bocadinho diferente do que costumo fazer aqui no canal. Vou fazer um vídeo de reação ao meu cabelo durante 2017. Eu mudei imensas vezes o meu cabelo este ano e então achei que seria giro fazer este vídeo a reagir visto que no outro dia deparei-me com uma fotografia do meu cabelo descolorado no Instagram e fiquei do género Como assim foi há um ano que eu descolorei o cabelo? Por isso hoje vamos fazer aqui uma review intensa do meu cabelo. Vamos apurar factos, vou-vos dizer se me arrependi ou não me arrependi de ter feito aquilo ao meu cabelo e desde já, obviamente, queria também aproveitar para vos agradecer pelos 200 mil subscritores aqui no canal. É um marco único e incrível que eu nunca pensei sequer na minha vida chegar a concretizar aqui no canal. Por isso, muito obrigada por todo o vosso apoio, por todo o vosso carinho. Vamos então avançar e eu vou primeiramente aqui ao meu Instagram ver o que é que nós temos aqui reservado para nós. Esta foto foi no dia 13 de novembro, foi a primeira vez que eu mostrei o meu cabelo descolorado e eu lembro-me que me sentia a maior de deusa deste mundo. Eu amei ter o cabelo descolorado. Foi uma coisa que eu sempre queria muito fazer, mas que a minha mãe sempre me cascou ao máximo para eu não fazer, mas eu acabei por fazer, como vocês podem reparar, não é? E vocês assistiram a tudo. Eu lembro-me na altura que eu me sentia bafónica mesmo, eu amava este tom de cabelo. No entanto, eu lembro-me que houve um vídeo que eu lancei, aliás, eu acho que foi o primeiro vídeo que eu lancei com o cabelo descolorado, que houve muita gente a dizer-me Inês, tu estás toda muito da mesma cor, esse tom não te fica bem e que é, e mais, e por isso nós vamos rever esse vídeo. Foi uma aquilo e fala, já não me lembrava disto, foi uma aquilo e fala, que estava a dar tudo nesta introdução. E vamos lá ver. Meu Deus. Eu estou em choque, eu estou em choque, porque eu já não me lembrava desta parte, eu já não me lembrava que sem maquilhagem parecia uma avózinha. Eu aqui parecia uma avózinha. Que estranho. Vou passar agora aqui um bocadinho à frente, ver como é que fica com a base, porque eu lembro-me que foi por causa da... Ok, toda a gente que me chamou uma lupa-lupa, toda a gente que me disse Inês, essa cor não te fica bem. Eu peço imensa desculpa a todas as pessoas que me tentaram avisar e eu não ouvi, porque realmente eu parecia um palumbo. Eu estava muito, mas muito laranja. E eu honestamente não acho que foi pela questão de eu ter errado a base, foi simplesmente por causa do tom de cabelo. O cabelo estava demasiado branco e até a zona das minhas patilhas e tudo, estavam todas cheias de base. Como assim? Eu agora já nem vou passar para o Instagram, eu vou mesmo querer ver outro vídeo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tenho aqui outro vídeo que eu vi escuto mais, que foi o Try Weird Random Food. E eu aqui já tinha um tom completamente diferente do que tinha inicialmente. Eu aqui já tinha as raízes lilazes com o resto de cabelo cinza. E este eu gostava muito, sou sincera. Eu ainda gostei mais deste tom do que propriamente o tom totalmente escolorado. Eu acho que este era mais fazível, até mesmo a nível de maquilhagem e tudo, acho que resultava melhor. É mesmo engraçado ver como é que a nossa perceção muda. Eu na altura amava o cabelo, já me ficava super bem. E neste momento eu olho, gosto, mas tenho consciência que não foi de todo o meu melhor look. Vamos passar à frente porque depois, muito perto dessa altura, eu coloquei extensões. E eu lembro-me que até fiz um vídeo. Meu Deus, que throwback. Este próprio deste vídeo já tem um throwback aqui no início, eu já não me lembrava disto. Ai, é quando eu pintei o cabelo, as fotinhas de roxo. Ai, meu Deus. Eu já não me lembrava disto. É curioso que nesta altura, quando começou a crescer a raiz, eu amava. Amava ter o cabelo assim, longo, bem grandão, bem loiro e depois com a raiz um bocadinho mais escuro, eu amava. E acho que é mesmo um look que me fica bem, honestamente. Acho que foi uma das minhas cores favoritas, sempre quando ele ficou assim mais loirinho, do que propriamente, quando estava quase branco, branco. Depois desta fase Barbie maravilhosa de Inês Rochinha, que eu amei mesmo na minha fase Barbie, que eu depois pus assim uns loiros um bocadinho mais cinzas, como vocês podem ver nesta fotografia. Andei a explorar um bocadinho esta parte da raiz bem escura e depois o loiro assim um bocadinho mais natural, um dirty blonde, como se costuma dizer. Eu depois fui à carga, porque as minhas raízes ficaram tão grandes que eu já não me gostava de ver loira. E fui à carga e pus cor de rosa pastel, que foi aí que começou a era de Inês Rochinha com rosa. Foi uma cor que eu explorei, que eu gostei, mas que honestamente não me julumbrou. Não era um tom que eu voltasse a fazer, honestamente. Eu arrependo um bocado desta fase, porque foi nesta altura que eu comecei a perder o meu tom de loiro que eu amava. Eu sou sincera, eu quando escolorei o meu cabelo, eu senti que perdi alguma densidade, mas nada de especial. No entanto, quando eu voltei a pôr os rosas, quando eu comecei a pôr todas estas cores e queria tirar os rosas, que eu já vos vou falar disso mais à frente, o que aconteceu foi que eu não conseguia tirar o rosa do meu cabelo, a não ser que o descolorasse. Eu depois, entretanto, tirei as tensões. Eu lembro-me que cheguei à Miles, que foi onde eu fiz as minhas tensões de queratina e eu adumava as tensões. Acho que me ficava super bem. No entanto, eu comecei-me a fartar porque queria às vezes fazer raps de cavalo ou penteados. Vocês sabem, eu gosto muito de mudar o meu cabelo. Era muito chato porque tinha que tentar sempre esconder as queratinas e então eu decidi mesmo tirar as tensões. Eu lembro-me que estava a tirá-las para voltar a colocá-las e eu disse à rapariga da Miles, olha, não quero voltar a colocar. E então eu lembro-me que nesta altura estava a curtir imenso o cabelo mais curto, com as ondinhas e com o rosa, gostava imenso de ver. E depois, ao longo dos tempos, fui repetindo este tom de cabelo. Aliás, eu fiz em casa, fiz no cabeleireiro e depois, quando foi para a capa do livro, que foi passado algum tempo, que foi aqui nesta altura, exatamente. Eu tenho aqui uma fotografia no meu Instagram, que foi no dia 15 de 13, ou seja, 15 de Março, que foi na altura em que eu fiz a minha photoshoot para o livro. E eu lembro-me que nesse dia eu disse à minha cabeleireira, Mila, por favor, mete-me um rosa um bocadinho mais intenso, porque eu quero ir para um rosa quase pêssego. Sério, gente, vocês não têm bem noção do que eu fui fazer à minha vida. Eu amei este tom de cabelo em mim, amei. Acho que era uma cor que complementava imenso o meu tom de pele. Ficava com a tese um bocadinho mais aquecida, então eu acho que parecia que não estava tão morta-viva como costumo estar normalmente. Eu na altura até fiz um vídeo com esse tom de cabelo, eu acho que tinha feito para aí há 2 ou 3 dias atrás. Aqui é que se vê realmente como é que o meu tom de cabelo estava. Ele estava bem intenso, bem rosa, mas esta cor para me sair do cabelo foi uma filha da mãe mesmo. Uma filha da mãe. Vocês não têm bem noção do quão difícil eu vou tirar esta cor de cabelo. Conclusão, eu fico a cabelo super seco porque lavei 3 ou 4 vezes seguidas com detergente aloiça o cabelo, porque achava que isso era a maneira mais fácil de tirar a cor de cabelo sem descolorar. Fiquei muito triste. Depois fui à minha cabeleireira e eu disse, eu quero tirar este tom de cabelo, eu já não aguento mais. E eu lembro-me que foi nessa altura então que eu voltei a descolorar o cabelo e tentei voltar ao meu tom natural, o que foi muito, muito difícil. Eu fiquei com o cabelo ainda assim meio amarelado, não estava perfeito, não estava aquele descolorado lindo que eu tinha inicialmente começado. Eu lembro-me que depois houve uma fase que eu prometi a mim mesma que não ia mexer no cabelo e até falei sobre isso no canal, ia tentar não mexer no cabelo. E lembro-me perfeitamente de estar-me a consciencializar e dizer, Inês, não, agora vais ter que te aturar a ti mesma, vais ter que aguentar este tom de cabelo, porque senão o teu cabelo vai cair. Vai mesmo cair, porque ele estava muito danificado, muito seco, acima de tudo e até hoje não está recuperado. Depois houve aqui um género de um throwback ao hombre, porque tinha o cabelo mais claro nas pontas e a raiz estava a crescer. E lembro-me que na altura andava sempre a fazer modificações no cabelo para ele ficar, pelo menos com um tom bonitinho, e que eu lembro-me que mandava sempre a roer, porque depois de experimentar a rosa, depois de experimentar descolorado, voltar ao meu tom, eu fiquei mesmo, porra, estou mesmo aborrecida, quer fazer alguma coisa? Aliás, é curioso, porque eu sempre gostei imenso de mexer no cabelo, a minha mãe é que não me deixava. E depois a partir do momento que ela começou a ser mais levezinha, mais branda no assunto do cabelo, eu comecei a explorar imenso e depois pronto, ela perdeu-me completamente. Depois aqui o meu cabelo já começou a ficar mais bonitinho, já começava a pôr as ondinhas no cabelo. Ele também cresceu, começou a crescer mais e eu comecei a sentir que ele estava mais nutrido, mais brilhante, estava a voltar a ser o que era antigamente e eu pensei, agora vou começar a pôr ondulados no cabelo. Isto foi já na altura de junho, julho, por isso eu já estava muito contente com a forma como o cabelo já estava a ficar. No entanto, eu como sou, claro que não poderia deixar de voltar a fazer o quê? Novamente a pintar o cabelo de rosa. E eu gostei muito de me ver com este rosa, por acaso foi um dos meus rosas favoritos, porque era exatamente o tom que eu gostava de ver no meu cabelo. E esta tinta realmente foi muito fácil de sair, saiu muito facilmente do cabelo, não tive problemas, voltei ao loiro na naturalidade e a Adri até comentou aqui não consegue estar quieta, amiga. Totalmente. Na altura do lançamento do livro eu lembro que muita gente me disse Inês, voltaste a mexer no cabelo, não consegue estar quieta. Mas eu neste dia, eu queria mesmo fazer alguma coisa especial, eu pedi a toda a gente para levar um apontamento de rosa para o lançamento do meu livro em Lisboa e eu quis mesmo fazer alguma coisa ao meu cabelo nessa altura. Então fiz assim umas madeixinhas super simples, nestes tons assim mais arrecheados, arrozados. Nesta fase eu também adorei o meu loiro, acho que estava muito lindo. Muito Inês Rochinha 2015, mais uma vez, mas eu amei este ombro, estava muito bonito. E depois a seguir aqui ao verão, BAM! Temos Inês Rochinha morena. O moreno tem uma razão muito simples e muito lógica para eu ter feito, que foi, eu pensei, se eu vou voltar a pimentar o cabelo de loiro, eu vou voltar a fazer bosta, literalmente bosta no meu cabelo, porque vou voltar a pegar nas tintas, a pegar nas cores, eu conheço, eu sei, eu conheço e nas rochinhas, portanto, eu sei que vai correr mal. E depois recordo-me que ainda pensei em pôr um tom que fosse semelhante ao meu tom natural de cabelo, que é assim já um loiro mais escuro, e eu pensei, se vou pôr o loiro mais escuro, o que é que vai acontecer? Eu vou ter tendência a aclará-lo. E depois o que é que vai acontecer? Novamente, bosta. Todo esse processo mental, eu comecei a pensar, e será se eu pintar o cabelo de escuro que me vai ficar mal? Será que eu me vou gostar de ver? Será que não? E comecei a pesquisar, sou-vos sincera, comecei a pesquisar muitas inspirações. E agora vocês perguntam-me, Inês, estás arrependida de ter mudado o cabelo para mais escuro? Não está precisando ser loirinha outra vez? Honestamente, não. É o tom que eu mais gosto de me ver. Até hoje, acho que é o tom que encaixa melhor em mim. E também é fixe, porque eu agora olho e consigo ver o quão eu e a minha mãe somos parecidas, porque ela é morena, ela tem o tom de pele morena e também é morena de tom de cabelo. Tem o cabelo castanho, tem o cabelo escuro. E é muito fixe, porque apesar de nós termos uma diferença a nível das tonalidades da pele e do cabelo, agora que eu tenho o cabelo bem semelhante ao dela, é bem engraçado ver o quanto nós somos parecidas. Falando agora um bocadinho no presente, eu estou a utilizar as extensões, mas são as extensões de tic-tac, aliás. Eu vou ser esta pessoa e vou tirar uma extensão de tic-tac para vocês perceberem o que é. São extensões que vocês podem retirar e colocar em casa e eu demoro, pá, aí 5 minutos a colocar as extensões na boa no meu cabelo, por isso é um processo rápido, não é um processo que vos demora assim tanto tempo. Para quem perguntou no Instagram de onde é que eram as minhas extensões, as minhas extensões são da Luxy Hair. Eu vou colocar os detalhes aqui embaixo se vocês tiverem interesse em saber. Eu vou colocar tanto as extensões como da minha cor de cabelo, se vocês quiserem ou andarem à procura de um tom assim semelhante. Para ser sincera, eu não tinha noção que tinha feito tanta coisa e agora percebo perfeitamente vocês irem desse lado a dizer Inês, para por favor, já chega de fazer as coisas ao teu cabelo, ele não vai aguentar. Porque realmente foi demasiado extremo, eu confesso. Mas pronto, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, que tenham-se divertido muito a assistir. Deixem um grande gosto aí embaixo se obviamente gostaram deste vídeo. Subscrevam se ainda não o fizeram e obviamente deixem aí na zona de comentários abaixo qual é que foi o vosso look favorito da Inês Rochinha 2017. Podem dizer. Não tem mal. Podem dizer aquele que vocês mais gostaram, aquele que vocês menos gostaram. Quero que sejam sinceros aí na zona de comentários abaixo. E por hoje é tudo, meus amores. Mais uma vez espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada por continuarem a assistir. Espero que tenham um dia muito iluminado e é claro, vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau! Antes de me ir embora, vejam só esta coisa mais fofa a dormir aqui atrás. A sério, ninguém aguenta. Quem é a minha que diz, é sempre a dormir atrás dos vídeos? Ela se é a dorminhoca, sempre a dormir atrás dos meus vídeos.